O Alfadal recebeu a visita do Programa Socioambiental e de Economia Solidária. Os participantes fizeram uma discussão sobre biomas brasileiros. A aula bem animada da turma do Programa Ambiental de Economia Solidária foi uma surpresa para alunos do Alfadal, que aprenderam de forma bem divertida como preservar o meio ambiente e nossos recursos naturais. Aqui no planeta Terra é o lugar onde a gente vive, vocês sabiam disso? Nós adaptamos essas atividades para esse grupo específico, então nós teremos uma atividade de educação ambiental, duas dinâmicas e um joguinho em computador, tudo adaptado para eles. Que mensagem você traz para eles hoje? Conscientizar eles das questões ambientais, falar um pouquinho quais são os papéis dos animais, da água, das plantas e o papel do ser humano na natureza também. Os alunos se envolveram em diversas atividades. Sobre a temática da campanha da fraternidade deste ano, que foca a preservação dos nossos biomas brasileiros. Uma lição para toda a vida. Essa atividade é uma atividade muito pertinente para o nosso projeto Alfadal, porque no desenvolvimento de habilidades sociais a gente trabalha diversas temáticas. E hoje escolhemos a temática educação ambiental. A função do meio ambiente e a conscientização da preservação do meio ambiente para todos. E hoje escolhemos o nosso projeto Alfadal.